De volta com Diversidade, como prometemos, vamos exibir hoje na íntegra o mais novo trabalho da cantora paraibana Sandra Belé. A música Maria Nuandor é uma excelência, canto fúnebre da tradição oral, coletado em pesquisa realizada por ela na comunidade do Injeitado, em São João do Tigre, Cariri Ocidental, Paraibana. A música faz parte do álbum Cantando para o Eterno, da Sandra Belé, em parceria com o DJ norte-americano Greg Mervine. Quanto ao videoclipe, ele foi realizado pelas turmas das disciplinas de videoclipe e direção de arte do curso de cinema e audiovisual da Universidade Federal da Paraíba. Confira agora na íntegra esse resultado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto